Bom pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa série aqui, seja com a força. Então, hoje em dia, as pessoas falam que nós devemos pedir o universo, as coisas, que o universo reciproca com a gente. Até falam que quando você pode agir de certa maneira, o universo conspira ao seu favor. Todo mundo já ouviu essas frases. Mas um ponto que a gente tem que lembrar, que sem a presença da alma suprema, da consciência suprema, como já falei antes, tem a energia, tem a vista do tátua, diva tátua e pra crita e tátua. A consciência suprema, a agilidade de entidades vivas e a natureza material, que vai do átomo até o universo. Sem a presença da alma espiritual, esse universo gigantesco, todo poderoso, ele não passa de um monte de matéria morta, tanto quanto um corpo de uma pessoa que morreu, um cadáver. Quando a alma sai do corpo, acabou, não tem choro. Então, o universo também, sem a presença da alma suprema, ele não passa de um monte de matéria morta. Então, nós devemos estar interessados na alma e não na alma suprema, não no universo, na matéria em si. Esse é um ponto importante que tem que se falar, né? Então, esteja com a força, né? Que a força esteja com você, quando você fala isso, né? Você está falando de natureza espiritual, porque materialmente falando, isso não acontece, não é como a gente pensa, né? Então, essa força universal, que é invisível, né? Ela manifesta na forma do Dharma. Como eu falei, Dharma, em outras palavras, também é justiça universal. Então, esse universo, ele tem um controle, né? Se você age de certa maneira, você tem certas reações, você tem certas coisas boas ou ruins, né? É o teu ditado famoso, né? Se você protege o Dharma, as leis universais, elas te protegem. E se você fere, você vai contra as leis universais, elas te ferem. Entende? Então, mas tem as leis e tem um legislador, né? Não tem lei sem um legislador. Também não tem força. Tem uma fonte de força, né? E essa fonte de força, o forte, né? Que é a fonte da força, tem muitos nomes. Entre eles é Balarama, Baladeva. Então, inclusive, essa palavra Balareva, força divina, força espiritual, é o nome do primeiro avatar, a primeira manifestação da divindade, né? Do próprio Krishna. Então, Krishna, a divindade suprema, a consciência suprema, a primeira expansão dele chama-se Balareva, Balarama, Baladeva. E de Balarama, né? De todos os avatars que você ouviu falar, né? Todas as encarnações divinas, elas manifestam de Balarama. Como Nesimha, Buda, Shiva. O que você imaginar? Ramachandra. O que você imaginar vem de Balarama. Que é a primeira expansão de Krishna, que é essa força espiritual suprema, a força máxima, né? Agora, um outro ponto, falando de força, né? Existem forças, né? Que jogam contra, né? As forças contrárias, né? Eu já dei uma pista sobre isso também, falando sobre o nosso falso eu, né? Nós temos o verdadeiro eu e o nosso falso eu. Então, essas forças contrárias, né? E isso, em termos técnicos, é chamado de atividades pecaminosas, né? Então, o meu mestre espiritual, ele escreveu assim, ó. Atividades pecaminosas não são pecaminosas porque Deus quer ter certeza que ninguém aqui embaixo se dê bem. Então, não é que Deus assim está querendo. Não, ninguém pode desfrutar desse mundo. Deus é um velho, um velho que está nas nuvens lá. Todo mundo aqui tentando se dar bem. Ele coloca as leis para as pessoas incorrem atividades pecaminosas e se complicarem. Não é isso. Elas são pecaminosas porque nós violamos o Dharma, a justiça universal. As leis da natureza, que são as forças naturais. Então, quando você viola essas leis naturais, aí você, como eu falei, você vai sofrer as consequências porque o Dharma vai te ferir. Elas atuam, né? O karma é isso, né? A lei do karma é isso, né? O Dharma sendo processado, né? A aplicação prática do Dharma, né? Então, um ponto importante da filosofia é que, por exemplo, as pessoas hoje em dia, muitas vezes ficam querendo especular, né? Quem eu fui na vida passada? As pessoas falam assim, ah, na vida passada eu fui um rei. Ah, eu vi na Índia. Você foi em Yogi. Tem muitas histórias. Você vai nessas regressões ou então vai num espírita, né? Uma pessoa fala, ah, na sua encarnação passada você era isso. A pessoa fica, ah, eu era isso, eu era aquilo. Mas, pessoal, o ponto mesmo, esse não é o ponto importante. Esse não interessa agora, sabia? O que nós fomos no passado não interessa mesmo. Nós atingimos essa vida humana e essa vida humana, como já falei, é uma preciosidade. Então, a vida humana é uma raridade, então nós temos que valorizar a vida humana. Então, o ponto importante aqui, que tem que ser lembrado, de alguma maneira, de outra atingir essa vida humana, que é preciosa e eu posso me auto-realizar, eu posso me iluminar. Mas o ponto que nós temos que estar preocupados, eu falo assim, é a tendência a cometer atividades pecaminosas, de pecar, né? Que ainda está presente no nosso coração. Quer dizer, esse é o ponto que nós temos que estar cuidados e preocupados com isso. Quem eu fui na vida passada, já passou. Agora, eu atingi a vida humana. Agora, essa tendência de acometer atividades pecaminosas, que ainda está no nosso coração, isso nós devemos estar preocupados. Porque isso vai determinar o nosso futuro, não é assim? Pode ser bom ou ruim, não é assim? Então, nós precisamos da força espiritual, né? Para superar essa tendência a acometer atividades pecaminosas, nós precisamos de uma força especial. É uma força espiritual. E essa força é Balarama. Então, esse avatar de Krishna, que nós vamos comemorar o seu aparecimento daqui a uns dias, né? Daqui a dois dias. Então, ele é essa força espiritual, né? Inclusive, um avatar de Krishna que veio há 500 e poucos anos atrás, que é o próprio Krishna, né? É só Chaitanya Mahaprabhu, que na realidade, eles nem são avatários, né? Chaitanya e Krishna não são avatários, eles são avatares. É a fonte de todos os avatários, né? Até Balarama vem de Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele orava o seu Nityananda. Porque Chaitanya é o próprio Krishna e Nityananda é o próprio Balarama. Então, Chaitanya Mahaprabhu, embora ele fosse Krishna, ele olhava a Nityananda e orava assim, Oh, Nityananda, me livre da luxúria para que eu possa entender o propósito da vida humana. Olha que lindo, né? Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou a orar a seu Nityananda, para ter essa força, entendeu? Porque o problema está aí, essa luxúria, que é esse desejo de cometer atividades pecaminosas. Então, Chaitanya orava, Oh, Nityananda, por favor, me livre da luxúria para que eu possa entender o propósito da vida humana. Porque a vida humana não é tentar desfrutar dos sentidos. A vida humana, como já falei, é se iluminar, se auto-realizar, né? Então, Chaitanya está dando um exemplo de como nós devemos orar e como nós devemos cuidar da vida humana, que é essa preciosidade que nós temos, né? Então, esse inimigo pecaminoso, que tudo devora, que eu já falo na Bhagavad Gita, né? Essa tendência de cometer atividades pecaminosas, ela tem que ser corrigida, né? Purificada, ela é a luxúria. Então, e esse é o inimigo, né? Que eu já falo na Bhagavad Gita, né? Esse é o inimigo pecaminoso que tudo devora. Ele fala assim, aqui está o inimigo, achou, né? Ele aponta, aqui é o verdadeiro inimigo, esse é o problema. O vilão é essa luxúria, né? Que é o desejo egoísta de desfrutar. A tendência é querer desfrutar das coisas desse mundo, né? Separado de Deus, né? Isso se chama luxúria, né? Luxúria. Então, o Srila Palpada fala, né? Ele fala assim, que devemos desenvolver a tendência a desejar tudo para a Krishna. Então, assim como a luxúria é o desejo de desfrutar de tudo que aparece na nossa frente, nós temos que desenvolver, nós temos que inverter isso e desejar tudo para a Krishna, né? Então, se você gosta de comer bem, faça uma preparação, ofereça para a Krishna. Se você quer morar bem, faça sua casa, ofereça sua casa para a Krishna. Converta tudo a serviço de Krishna. Sua casa, seus amigos, suas propriedades, seu dinheiro. Então, desejar tudo para a Krishna é a única maneira de você purificar essa luxúria que eu desejo egoísta de desfrutar. Se você toma essa atitude, né? De desejar tudo para Krishna, para Deus, então você está purificando essa tendência. E aí você está começando a resolver o seu problema. Então, no começo, né? No começo desse processo, fala assim, no começo é um pouco mecânico. Como a pessoa está viciada com os sentidos, a prática espiritual, no começo, a pessoa não tem atração artificial, eu queria fazer aquilo, mas não posso, eu tenho que fazer isso, né? Então, essa tendência com a atividade pecaminosa está assim, está enraizada na gente há muitas vidas, muitas vidas, entendeu? Então, no começo das práticas espirituais, nós vamos ter sempre recaídas, né? Dificuldades, né? Essa tendência é cometer atividade pecaminosa, sempre para nos puxar para baixo, né? Fala assim, no começo é um pouco mecânico, mas não é artificial. O ponto é que a gente pode achar, ah, não é artificial, não é artificial. Essa tendência é a tendência natural de toda a alma espiritual, entendeu? A gente tem que lembrar que essa tendência a desejar tudo para Krishna é a nossa tendência original, só que agora está coberto, né? Parece que é artificial, né? Que tem um verso que fala assim, Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhya Kabunai. Que esse amor por Deus, essa devoção, esse prema, esse amor puro por Deus, ele já está, não precisa procurar em lugar nenhum. Ele já está dentro de você já. Sadhya Kabunai, só que está coberto, né? Então, se você shravanade, se você começa a ouvir e falar sobre Deus, Shudatite, vai purificar seu coração, se você entra em contato com a energia espiritual na forma do cantar dos santos nomes de Deus, de escrever as glórias de Deus, de Krishna, de Deus, como você quiser chamar, se você faz essas atividades, você vai, Shudatite, cara, eu, daí essa natureza divina vai manifestar novamente. Então, ela parece artificial, como falei, porque nós estamos há muitas vidas presos, né? Pela luxúria. Então, o exemplo também é dado assim como uma criança, né? A criança quando nasce, uma criança normal, né? Uma criança normal quando nasce, ela já tem a tendência a caminhar, assim? Só que ela não consegue ainda, né? Então, a criança começa a crescer um pouquinho, aí começa a engatear, a rastejar, a engatear, assim? Vai tateando e daqui a pouco ela começa a segurar nas coisas, ficar em pé, tenta dar um passo, um passinho, todo mundo, ah! Dá dois passinhos, pá, cai, né? Então, a tendência está lá. Então, a criança, essa tendência que ela tem de caminhar, e ela não desiste, né? A criança cai, levanta, cai, levanta, assim? Depois ela acaba caminhando, todos os pais já viram isso, né? Já teve criança, já viram isso. A criança, ela mesmo, ela tem esse ímpeto para caminhar. Ela mesmo está tentando, né? Você não precisa falar para o palhaço, ó, você tem que aprender a caminhar. A criança, por si só, ela começa a desejar caminhar, ela começa a segurar nas coisas, e começa a cair, levantar, e calambalear, cair, e por fim ela caminha, assim? Quer dizer, não é artificial, só que estava coberto, né? A criança não tinha manifestado isso ainda. Então, pessoal, essa tendência natural a praticar a vida espiritual, essa boa vontade pelas práticas espirituais, esse prazer em atividades espirituais, ele está presente em todo mundo, né? Então, essa força pura que nós temos de servir a Deus, de ocupar esse serviço devocional, já está na gente, já está dentro da gente. Nós temos que corrigir é um grande inimigo, né? Chamado luxúria, que está nos puxando para o outro lado, né? Como já falei, é puxando para a nossa atividade do falso eu, o falso ego, né? Eu sou esse corpo, eu sou homem, eu sou mulher, né? Pessoal, quando você nasce como ser humano, nós temos que entender um ponto importante, né? da vida humana, que eu estou falando, né? A vida humana é raríssima. Nascer como ser humano é uma preciosidade. Então, nós temos que valorizar isso. Não importa se você é homem ou mulher, não importa gênero, não importa se você é rico ou pobre, se você é branco ou preto, não importa mesmo se você é muito inteligente ou você não é nada inteligente, entendeu? Quando você nasce como a vida humana, é uma preciosidade, você tem que valorizar isso. Porque você tem a prerrogativa de se auto-iluminar, né? Como já falei em outros vídeos, né? Deus criou todas as entidades vivas para tentar satisfazer seus desejos materiais e não estava satisfeito ainda. Quando ele criou os seres humanos, aí ele ficou satisfeito. Porque o ser humano tem essa prerrogativa, tem uma inteligência espiritual, da inteligência especial, que ele pode entender a verdade absoluta. Ele pode entender Deus e pode se iluminar. Então, nós temos que valorizar a vida humana, que é uma preciosidade, né? E assim nós podemos, né, experimentar o verdadeiro prazer, né? Podemos estar em contato com essa força, né? Essa força, a força divina, a força espiritual. Tá? Vamos continuar sobre isso no próximo vídeo. Tá bom? Tchau.